E aí E aí E aí E aí E aí Gente, ó Isso aqui É cupim, ó A gente conhece por cupim Se vocês conhecerem por outro nome Deixa nos comentários Ó Tem milhões de bichinhos, ó Subindo o meu braço Isso aqui, ó É uma ceva boa Pra gente pescar assim Ó Ó como é que tá subindo a minha mão Essa cola tá lá na bolsa Lá na estrada A gente joga eles assim Na barranca do rio Num lugar que não é corredeira Aí os Os lambari vem um monte Vindo os lambari Que que acontece Vem o lambari Daí vem o pintado Vem o dourado Sempre nós Nós deixo essa dica aí Pra vocês pescar E vamos lá Vê o que que sai pra nós Vai pra levar na sacola Mas a sacola ficou lá na moto Lá na beira da estrada Acompanhando aí É isso aí, gente Já tão mais perto do rio Vamos ver o que que Daqui mais uma meia hora Não é xinga lá Ó o lagarto ali Grita pra espantar as onças Olha xinga lá 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 x no meio do mato olha lá no chão isso é bruto vamos ver se chega perto oi o bicho formou um carreirão lagarto tu bruto vamos ver se nós consegue chegar aí gente num ponto que nós nunca pescou lá olha o pezinho de pitanga carregado de pitanga que lindo anepiuna lindos ossinhos bom dia boa tarde boa noite pra quem for assistir a noite agradecer a deus aí gente por a vida por a saúde por nos proteger livrar de todo o mal que deus abençoa cada um de vocês aí do outro lado curtindo compartilhando assistindo o vídeo do começo ao fim seja tudo bem-vindo mais um vídeo aí pescaria raiz pesca caipira pesca de barranco vamos ver o que sai na ponta da linha né chapetel é se inscreve compartilhe e aperta o sininho vai pegar quantos seis deus no comando bora pra pescaria muito obrigado a todos pedimos ajuda de vocês que ajudem no like compartilhando pescaria hoje é no rio Guiraí e vamos lá chamar na capa estão descendo um barranco aqui tá vendo o buraco essa mata aqui gente é meio assombrada esse trem uma vez eu e o chapetel vim pescar aqui faz bastante tempo tinha um trem batendo panela aí dentro ó já estamos perto do rio aqui tá vendo gente lá do outro lado do rio lá ó tem uma lagoa lá tá vendo se tivesse um caiaque pra ir lá nela não é chapetel correu um peixe aqui vamos subindo de rio acima aí gente passarinho quero quero ver se nós chegamos num ponto aí no rio em cima um ponto bem parece que tem uma aí aqui já dá pra nós ver se pegou uns lambarins né chapetel aqui gente nesse rio tem tem piau dourado pintado lambarins magre tem de tudo um pouco aqui tá o duro é só pegar mas tem peixe tem ó gente vou começar pescando com minhoca pra ver se nós pegamos uns lambarinhinhos piau pra fazer isca ó ó opa escapou ainda eu vi ele dentro da água lambarinho primeiro do dia quantos quilos filho um quilo um quilo é pega mais a isca saindo em rosca aí lambarito viu mais um bruto aqui ó bonito hein a isca aqui gente pra pegar os brutos nós ia mudar gente subir pra outro lugar pra riba mas lá pra cima lá tá um brejão um matagal alto não dá pra ir não né vamos pescando por aqui mesmo opa mais um aqui ó o tamanho do bruto já peguei dois ó com esse aqui do mesmo mandi chorão isso aqui tem um ferrão doedo gente joguei o cupim aqui ó liberando aqui sacola tem um pouco ali dentro furei a sacola pra ir soltando pra ir saindo devagar na água o cupim vou pegar mais mais um esse aqui é mais grande hein tamanho desse mandio aí eles vem mesmo gente só jogar o cupim eles vem tudo ó quantos quilos chapatel 3 quilos pegar mais 3 quilos na ponta da linha fazer isso bastante vento chapatel fazendo um suco aí é aí não fica nem brabo não suco do que caju caju bom demais sai do enrosco bruta aí tá encostando tá encostando os piados quantos quilos chupatel 1 quilo fica mais tá vendo gente a ceba já tá dando resultado aí ó eu tinha perdido outra puxada de piado grande também aqui ó agora pouco pegar mais olha aí gente ó o que mais tá saindo hein chapatel é olha o tamanho do lápis quantos quilos chapatel 3 quilos isso aqui já tem que ter cuidado com ele porque ele tem um ferro eles estão vindo já aqui no no cupim porque a água ainda tá gelada ainda né tá gelada esse tempo doido fazendo frio até essas horas boa tarde tudo bem acompanha você aí no youtube que bom obrigado tudo bem tudo bom beleza espanta as horas tudo bem beleza acompanha você no youtube só não sou inscrito mas acompanha beleza é só se inscrever mas nós imaginei que encontrar vocês por aí aham nós viemos com a moto até ali em cima ali daí deixamos ali vamos ver se nós pegamos uns piauzinhos mas a água ainda continua bastante gelada pegaram alguma coisa não pegou nada é do outro lado do rio ali ó antigamente nós entrava com o barco lá aqui foi o motor entrou e não entrou agora não entra mais a areia fechou ah fechou nós entrava com o barco ali dentro não queria pegar uns pintar mas tá difícil é esse dia nós pegou um alxepetel mas foi uma cagada é e daí e aquele como é que é aquele dourado lá não é bem um dourado era um outro peixe que eu vi lá dourado um cachorro não era um um branco até pediu no youtube pra quem conhecesse era pra mandar o nome do peixe não é o jaú que nós se confundimos não né é aquele jaú também né parecendo mas não era enganou nós mas beleza nós vamos descer um pouco mas tá cedo foi um prazer conhecer vocês pessoalmente valeu vamos com Deus boa pescaria pra vocês vamos com Deus obrigado por estar acompanhando nós lá no youtube é de noite sai algum bruto uma ou duas vezes por semana eu mando o seu vídeo pra eles aí não atrapalha não escorre um pouco daqui a pouco eles voltam de novo aí galera seguidor do canal tinha um bichinho beliscando aqui já valeu tchau 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 Ó, ó, melhor que tá tendo, hein, Jabetelma? Ai, gente, já saiu uns 15, ó, disso aqui, mano, de chorão. Ele falou aquela hora, a cidade dele lá, e eu esqueci, Jabetelma, Pato Pragrado, Pato Pragrado, Pato Pragrado, Paraná, eu achei que isso não estava gravando e não estava. Aí, gente, fã do canal do Paraná, e pescando aí, encontrou nós aqui, nem esperava, né, Jabetelma? Não. Pegou nós de surpresa. Já veio de longe chamando, Jabetelma, pescador traído, oxê. Aí, ó, bonito, hein, pegar mais. Quantos quilos, Jabetelma? Um quilo. Aí, ó, vou pegar o peixinho, dar uma puxada aqui, na hora que eu fui fisgar ali, e vazou. Vai gritando pra espantar as onças, Jabetelma. Ó, 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 ó. Hoje os fãs pegam lá de surpresa, né, Jabetelma? É. Pra espantar a onça pra eles, ao vivo. Como que vamos aí? Sai do enrosco, Broto. Queria pegar um piauzão, gente, que escapou de mim aqui. Chegou pra cantar a linha assim, ó. Vazou. Chamou um na capa, Jabetelma? Chamei. Aí o primeiro do dia? Sim, ó. Piau. 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 Não passa no coisa ali, né? Que, Duca? Aí não brinca, não. Eu ia subir ali pra cima, então eu vou andar pra cá de novo. Não. Tá. Não pode subir pra cima. Nada. Não, aqui tá pegando. Eu vou lá fazer o quê? Pegar peixe. Pegou aqui na beira da selva? Não, nem. Aí, gente. Abriu o guapé aqui, ó. Vamos ver se tem algum... Alguma bocuda aqui, ó. Né, Jabetel? Né. Né. Esqueceu o quê? Esqueceu o anzal. É isso aí, gente. Vai acompanhando aí. Aqui deu uma parada de puxar, né, Jabetel? Mas... Salvamos o frito aí com lambareira. Piau. Olha aí, esquilo. Tem esquilo, ó. Bonita, né? Tem bastante fruta, ó, gente. E ela é bem gostosa. Que nós conhecemos por piuna. Um esquilo de fruta? Tem bastante. Gostoso. A roxinha tá mais linda. Mais gostosa. E aí, gente. Tchau. Tchau. Vamos lá.